Neste mês de maio é comemorado o Dia Nacional das Comunicações e também o Dia Internacional das Telecomunicações. Uma exposição aberta hoje no Ministério das Comunicações mostra a evolução das telecomunicações ao longo dos últimos séculos. A repórter Priscila Machado está lá e traz os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Hoje nós estamos acostumados à rapidez da internet e à facilidade e praticidade do aparelho celular, mas nem sempre foi assim. Quem visitar essa exposição aqui no Ministério das Comunicações vai ver, por exemplo, os primeiros aparelhos telefônicos celulares usados aqui no Brasil, que eram chamados até de tijolões. Também é possível ver o antigo telefone de candelabro, aquele que tinha um discador e também uma cabine telefônica de 1917. Quem fala um pouquinho sobre essa exposição que mostra a evolução das comunicações do Brasil é o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, César Alvarez. De onde vem todo esse acervo? Primeiro vem da origem desse ministério, que é a empresa brasileira de correios e telégrafos, nós correios do próprio ministério, da Anatel e até de colecionadores e antiquários de Brasília, que colaboraram com a exposição. E nessa data, por que é importante a gente conhecer toda essa história das comunicações? Porque algumas vezes a gente naturaliza e pensa que essas modernas comunicações não tiveram uma transformação, uma evolução e a importância dela para a comunicação e o direito da informação. Então, mostrar os aparelhos, as tecnologias que sustentaram é importante até para vermos a sua evolução e o significado hoje do pequeno celular. E hoje, um assunto muito tratado pelo ministério é a universalização desse direito, as telecomunicações, a internet banda larga. Do direito à telefonia fixa e a qualidade, daí para o celular, daí para dados, daí para as distintas transmissões, a capacidade de recepção e a imagem em particular, isto é um conjunto de políticas públicas onde a banda larga é parte desta política e estamos trabalhando numa combinação de regulação e políticas de facilitar preço, acesso e qualidade. Obrigada pela entrevista. Renata, vamos mostrar mais um pouquinho algumas curiosidades dessa exposição que fica aqui no Ministério das Comunicações até o dia 18 de maio. Aqui, por exemplo, a gente tem um aparelho de telex que era usado na década de 60 e que foi cedido pelo Museu Nacional dos Correios. A gente pode ver também uma televisão, um aparelho de televisão da década de 50, que não era colorido, era preto e branco e também uma câmera de estúdio de TV que era usada na década de 80. Aqui a gente já está na parte mais moderna da exposição, os aparelhos usados atualmente, até mesmo pela população, na sua casa. A gente tem aqui os aparelhos de MP3, onde é possível reproduzir música e vídeo. Renata, lembrando então que quem quiser conhecer essa exposição aqui no Ministério das Comunicações pode visitar aqui em Brasília até o dia 18 de maio.